E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Cá estou eu de novo no Seção Pipoca e hoje eu vou indicar um dos filmes de uma trilogia, mais precisamente o primeiro, que é Antes do Amanhecer. Eu confesso que eu não sou a maior fã de Comances, não, mas esse me pegou porque eu acho ele bem profundo e também com diálogos bem interessantes. A história é a seguinte, a Celine e o Jess, interpretado pelo Ethan Hall, que também é um ator que eu adoro, se conhecem numa viagem de trem pela Europa. Aí eles se conectam tanto, o papo flui, que eles resolvem descer em Viena, que é a capital da Áustria, e ficam algumas horas juntos, aproveitando a vida noturna e a madrugada da cidade antes de amanhecer, porque no dia seguinte ele tem de pegar um avião de volta para os Estados Unidos e ela segue viagem com a Paris. Eu não sei o que sua situação é, mas eu acho que nós temos algum tipo de conexão, certo? Sim, eu também. Então, olha, aqui é o problema, isso é o que nós devemos fazer. Você devem sair do trem com mim aqui em Viena e virem ver a cidade. Nós acabamos em Viena hoje e estamos procurando algo divertido. É o inglês? Sim, claro. Eu vou falar inglês para a mudança. Agora eu vou chamar meu irmão em Paris, onde eu vou fazer com o almoço em 8 horas. Ok? Ok. Pronto. 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 Eu não acho que eu vou conseguir fazer com o almoço hoje, desculpa. Eu me encontrei um cara no trem, e eu saí com ele em Viena. Nós ainda estamos lá. Você é louco? Provavelmente. Ele tem bonita olhos brilhantes, bonas lindas, lindas brilhantes, rirante, cabelo. Eu amo. Inclusive, na despedida dos dois, eles prometem se reencontrar seis meses depois. E aí, será que colou? Eu vou parar por aqui para não dar spoiler para vocês. Inclusive, gente, esse filme foi baseado numa história real, viu? Do diretor Richard Lindley, que em 89, conheceu uma jovem numa loja de brinquedos durante uma viagem para a casa da irmã, na Filadélfia. Aí, eles passaram a noite inteira juntos, conversando, flertando. Tentaram depois manter um contato, mas na vida real, infelizmente, não deu muito certo. Anos mais tarde, o diretor descobriu que essa jovem tinha morrido antes mesmo dos 25 anos num acidente de moto. Triste, né? Mas eu já adianto que no filme a história não vai por esse caminho, não, viu? Vocês ficaram curiosos, então, para saber sobre o segundo e o terceiro filme? Então, fiquem ligados na programação da TV Câmara de São José dos Campos, mais precisamente no Sessão Pipoca, que eu trago mais informações nas próximas edições. Eu vou deixar, então, esse QR Code para vocês acompanharem em qual plataforma ele está disponível. Até mais! Inscreva-se! Tром de contas, eu não sou